Como estudar aí pra AFT nessa reta final aí de preparação para o concurso do CNU, né? Então, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aí o que que a gente precisa fazer nessa reta final, nesses últimos dias que a gente tem aí, né? Praticamente um mês aí quase, né? Pra prova, né? E o que que a gente tem que fazer, então, nessa preparação que a gente tem nessa reta final de preparação pensando aí no concurso de AFT, tá? Vamos falar, claro, do CNU, mas o foco aqui do nosso bate-papo é o cargo aí de AFT, as 900 vagas para AFT, beleza? Então, vamos lá aqui, pessoal, deixa eu começar. Primeira coisa aqui que eu acho que é importante a gente falar, tá? É com relação ao que que a gente tem que levar em consideração nesse momento, tá? Então, primeiramente aqui, pessoal, a gente tem que lembrar com relação aqui ao peso aí dos eixos, né? Os eixos que a gente tem dentro do nosso concurso, né? Nessa prova, no que a gente vai falar aqui, que é o bloco 4, tá? O AFT, tá? Vamos pegar especificamente aí o cargo de AFT pra gente falar, pra gente discutir, enfim, pra falar o que a gente tem que conversar hoje aqui. Então, o eixo 1, pessoal, lembrando, o eixo 1, tá? Aqui pensando só na prova específica nesse momento, tá? O eixo 1, pessoal, tem peso 1. O eixo 2 também tem peso 1. O eixo 3 tem peso 2, né? E o eixo 4 e 5, peso 3, né? Cada um deles aqui com peso 3, tá? Beleza. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Então, vamos pensar aqui na nossa prova. Isso aqui é importante pra gente ter a consciência, tá? Do que a gente precisa aqui, pra gente ver o que a gente vai precisar de tempo, de tudo mais ali, nesse período que a gente vai ter aí de reta final pra essa prova, tá? Então, se a gente for pegar lá as questões, né? Eixo 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tá? O eixo 5 e 4 que tem peso maior, que tem peso 3, né? São 10 questões cada uma. A pontuação total dessa, considerando o peso, é 16,5. Então, a gente vai ter cada questão valendo basicamente ali, ó, 1,65, tá? Então, assim, é uma pontuação grande aí pra cada questão do eixo 4 e 5, tá? Depois, a gente tem o eixo 3 que tem peso 2, né? São 10 questões, ele vai ter uma nota total ali de 11 pontos, ou seja, cada questão vai valer 1,1 ponto, tá? O eixo 1 e 2, que são os eixos que tem peso 1, né? Pra prova de AFT, lembrando que eu tô falando do AFT, não do bloco 4 como um todo, que daí cada cargo, né? Tem um peso, o eixo 1, o eixo 2, o eixo 3, o eixo 4, o eixo 5, cada uma vai ter um peso ali dependendo do cargo que você escolher, tá? Tô falando do cargo de AFT. Então, o eixo 1 e o eixo 2 tem um total de pontos aí de 5,5, né? Que ela tem um peso muito mais baixo e o que a gente vai ter aqui numa nota final aqui, ó, 0,55 por questão. Ou seja, a gente percebe que o eixo 1 e o eixo 2, a cada acerto vale pouco, tá? Vale pouco mesmo, né? Se a gente for considerar agora as questões da prova geral, né? Aquela prova da manhã, que são 20 questões, tá? O que a gente vai ter, pessoal? A prova específica, né? O eixo 1, 2, 3, 4, 5, ela vai valer 55 pontos. Se a gente for somar aqui, vai dar 55. Na parte de baixo, a prova vale 25 pontos, tá? Então, o que a gente tem? Aqui a quantidade de questões, pessoal, eu chutei. Não dá pra gente ter certeza, tá? Então, coloquei mais ou menos aqui pra gente ter uma ideia. Quatro questões de uma, quatro da outra, quatro daquela ali, quatro, dois, dois. Só pra gente ter uma ideia, tá? A pontuação dela vai ser, né, o 1 e 25 cada questão, né? O que daria aqui cinco pontos de políticas públicas, cinco de democracia, cinco de integridade. Isso se tiver quatro questões. Mas acho que o mais importante aqui é esse, essa informação, tá? Cada uma dessas questões, pessoal, não tem peso. Ela tem o mesmo peso, a prova inteira. Então, cada uma dessas questões aqui da prova básica, tá? Ela vai valer 1,25 pontos. Ou seja, se a gente for comparar até com as questões lá da parte específica, tá? Ela vale muito. Então, ela vale muito mais que o eixo 1 e o eixo 2. Ela vale quase a mesma coisa que o eixo 3, tá? E um pouco menos que o eixo 4 e 5. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que por mais que a gente tenha pouca questão, tá? Nessas matérias da prova básica. O peso de cada uma dessas questões, tá? Acertando uma questão de políticas públicas, é muito melhor do que... De políticas públicas da prova básica, tá? Desculpa. É muito melhor do que você acertar uma questão de políticas públicas do eixo 2, que é da prova específica, tá? Então, qual que é o ponto aqui que eu acho que é o mais importante? A gente precisa dar uma ênfase muito grande no eixo 4 e eixo 5 nessa reta final. Obviamente, são as principais matérias, né? O eixo 3 também, porque por mais que ele tenha uma... Cada questão dele vale 1,1, um pouco menos do que na prova específica. Mas são 10 questões. Então, é muito conteúdo ali que a gente tem muita questão pra gente deixar meio de lado, né? Agora, o eixo 1 e o eixo 2 são duas matérias que nessa reta final, dependendo do seu momento do estudo, o que você já estudou, o que ainda falta, são duas matérias onde a gente pode deixar um pouco de lado, tá? A intenção aqui desse slide que eu quero mostrar pra vocês é exatamente essa. Essas são duas matérias que, se precisar, a gente pode deixar um pouco de escanteio, tá? Ah, não vou fazer, pô, vou fazer metade só dessas duas aqui, já tá bom, não vou terminar essas duas matérias porque elas não vão ter um peso tão grande. Beleza, né? As outras matérias lá da prova básica, elas valem bem mais. Ou seja, é mais vantajoso, por mais que, eventualmente, são poucas questões pra um conteúdo muito grande, são muito mais assuntos. Isso a gente tem que tudo levar em consideração, pesar aí tudo isso, obviamente. Mas, um acerto dessas matérias da prova básica, eventualmente valem mais do que um acerto do eixo 1 ou do eixo 2 pro AFT. Lembrando, você pegar uma segunda opção, o cargo lá de ATPS lá, os outros cargos, enfim, a PPGG, ou EPPGG, né? Pra esses cargos, a prova 1 e a prova 2, o eixo 1 e o eixo 2, quer dizer, eles não valem muito mais. Então, não necessariamente isso que eu tô falando vai valer pra quem tá pensando nesses outros cargos. Mas pensando em AFT especificamente, isso aqui é muito válido, tá? Então, pessoal, o que que eu quero que vocês entendam aqui, até disso que eu tô falando, do que a gente tá conversando aqui, tá? É muito importante, nesse momento aqui, nessa reta final, a gente pensar muito no como a gente vai planejar esses dias que a gente tem até o final da prova, tá? Até o final do prazo, né? Até chegar à prova, tá? Então, assim, por exemplo, poxa, se você ainda tá fazendo teoria de muitas matérias, tá? Pô, tem muita matéria que eu preciso fazer teoria, tem assunto que eu ainda não terminei, né? É hora de dar um gás, né? Essa semana eu tava até conversando com um aluno meu, que a gente tem um planejamento, que, né, pela plataforma que a gente usa aqui no Direção e tal, que é uma plataforma bem legal, bem interessante, e ela já dá o prazo, pelas todas as metas que a gente tem, tudo que a gente tem que fazer de estudo, de matérias, de revisões e tudo mais. Mas o prazo pra terminar tava depois da prova, ou seja, não vai ter jeito, a gente precisa reorganizar isso, né, pra gente tentar acabar antes da prova, ele tá tendo alguns problemas ali na hora de estudar e tal. Então, o que a gente falou? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos reorganizar, o que a gente vai fazer? Vamos priorizar, nesse momento, né, eixo 3, 4 e 5, né? Então, essas matérias eu ainda não terminei, vamos dar um gás pra terminar as matérias do eixo 3, 4 e 5, tá? Beleza, depois a gente vai fazer o quê? Sobrando mais um pouco de tempo, vamos continuar revisando, né, repassando esses assuntos, mas a gente vai também fazer o quê? Entrar lá e dar uma olhada nas matérias da prova básica. Então, o que é matéria aqui que ainda falta? Tem matéria que já terminou, tem matéria que não terminou? Então, você precisa avaliar, nesse momento, o que você já terminou, o que você ainda não terminou, né? Então, esse é o momento de falar assim, poxa, eu vou abrir mão um pouco, então, agora, de parte do conteúdo do eixo 1, parte do conteúdo do eixo 2, eventualmente, né, um ou outro tópico ali do eixo 3, pode ser que você deixe meio de lado, e fala, poxa, é muita coisa, ainda tem muita coisa do eixo 3 pra estudar ainda, eu vou tentar priorizar algumas coisas, a parte de sociologia, a parte de psicologia, deixar aquela parte de economia do trabalho meio de lado. Então, você pode pensar um pouco nesse sentido, o que vai valer mais a pena estudar, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque, eventualmente, no eixo 3, né, a gente viu que ele tem um peso intermediário, né, que fica até abaixo do valor, por questão da prova básica, né? E esses dois tópicos que eu falei, a parte de psicologia, sociologia mesmo ali do trabalho, tem mais ligação com os outros cargos que vão ter no bloco 4, muito mais, às vezes, do que a própria economia, tá? Então, por isso que eu acho que, na dúvida, né, não vai dar tempo, eventualmente, vale a pena priorizar esses assuntos, que a tendência é ter uma cobrança maior desses assuntos, por conta do cargo de psicólogo, por conta do cargo de medicina, então, esses outros cargos, talvez, a cobrança seja um pouco maior, mais puxada, né, para a parte de sociologia, de psicologia, e um pouco menos para a parte de economia, né, que está lá dentro do conteúdo de psicologia e sociologia do trabalho, né? Então, eventualmente, vale a pena você focar, poxa, não vai dar tempo de usar essa matéria inteira também? Vou tirar o quê? Vou tirar alguns tópicos ali de economia. Isso é um palpite, óbvio, a gente não sabe o que vai cair, quais questões vão cair na prova, mas pensando na estrutura ali do bloco 4, é uma boa aposta, tá? Para quem precisa cortar um pouco, aqui eu estou falando primeiro, pessoal, para quem precisa cortar alguns assuntos, porque não vai dar tempo de estudar todo o conteúdo, tá? Então, vamos fazer, então, priorizar bloco 4 e 5, e em partes aí o bloco, desculpa, o eixo, né, o eixo 4 e o eixo 5, e em partes ali o eixo 3, e também as matérias da prova básica, até porque a maior parte dessas matérias não são muito extensas em termos de conteúdo, né? Tirando, acho que, finanças, que é um pouco maior, a cidadania ali, a parte de democracia e cidadania, tem um pouquinho mais de aulas ali, mas acho que também é um assunto que muitas vezes a gente já estudou um pouco, então, eventualmente, a gente já está um pouco mais avançado, né? Mas eu acredito que acho que só a parte de finanças, realmente, que é um pouco maior. As outras matérias são um pouco mais tranquilas, a parte de integridade também tem um pouco mais de aula ali, né? Mas também são assuntos que, para quem já estudava, já estudava direito constitucional, direito administrativo, administração pública, boa parte desse conteúdo provavelmente você já viu um pouco. Então, talvez essas matérias a gente consiga terminar pela questão ali do tamanho da matéria, tá? Então, eu priorizaria isso nesse momento e daria uma escanteada aí no eixo 1 e eixo 2, tá? Nesse momento, pensando para aqueles alunos que precisam de... Ou precisa não, que não terão tempo para estudar todo o conteúdo, passar por todo o conteúdo ali, a parte teórica de todas as matérias, tá? Então, essa seria aí, eu acho, a dica nesse momento de o que a gente pode fazer. Agora, para quem já está terminando, né? É hora de dar aquele gás, obviamente, agora de tentar encerrar todas as aulas, todo o conteúdo, todas as matérias ali, até, no máximo, no máximo, né? O meio de abril, tá? Deixar ali uns 20 dias seria o ideal. Claro, para quem vai falar, poxa, eu preciso ali, vai sobrar um pouquinho de coisa ali, dá para a gente tentar chegar ali pelo menos uns 10, 15 dias, tá? Mas, assim, eu acho que pelo menos uns 10 dias antes da prova seria bom a gente já ter terminado tudo, tá? É no máximo, eu falei no máximo, acho que no máximo uns 10 dias, mas, de preferência, que a gente sobre ali pelo menos uns 20 dias seria o ideal, tá? O ideal seria isso. Claro que a gente, o ideal nunca é, 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 nem sempre, né? É possível, tá? Então, para quem conseguir, pelo menos deixar uns 20 dias, ou até um pouco mais, obviamente, melhor, né? Quanto mais tempo, melhor. Mas uns 20 dias, eu acho que já seria o suficiente. Agora, para quem realmente estiver muito, muito, muito apertado, estica um pouco esse prazo e tente encerrar toda a parte teórica ali, até uns 10 dias ali, pelo menos na última semana, né? Uma semana ali antes da prova, tá? Por quê? Porque aí depois a gente vai ter que focar muito nas revisões, nos exercícios, tá? Nesses últimos 20 dias, de 20 a 10 dias finais ali, a gente tem que focar em revisar, em recapitular um pouco tudo o que você viu, tudo o que você fez, focar muito nos exercícios nesse momento, nessa reta final, tá? Por quê? Porque ali nessa parte dos exercícios é onde você vai realmente começar a falar, poxa, olha, eu preciso, né? Revisar um pouco melhor, um pouco mais, com um pouco mais de calma, o tópico X, Y, Z, da matéria Y, da matéria H, enfim, você precisa começar a fazer esse tipo de coisa, tá? Agora, nesse momento, a gente estava correndo atrás da teoria, pegando, estudando, fazendo coisas, fazendo revisões, obviamente, né? Espero que todos estejam fazendo revisões periódicas aí, do conteúdo, mas a hora de se debruçar realmente em cima de questões e focar nas dificuldades, onde você está errando mais, e tentar corrigir um pouco isso, é um pouco agora nessa reta final, onde você vai começar a perceber, poxa, esse assunto é um assunto que eu já fiz, já revisei algumas vezes, e eu estou errando um pouco demais, né? Poxa, então, esse é o assunto, você precisa fazer uma revisão teórica, um pouquinho melhor, um pouquinho mais devagar, né? E isso você vai conseguir verificar nas questões, conforme você vai fazendo questão, você vai percebendo onde você está errando, e aí você vai correr atrás nesse sentido, tá? E esse aqui é um slide que eu gosto de mostrar, pessoal, que é assim que a gente funciona, principalmente nessa reta final, tá? Você vai fazer exercício, roda, faz revisão teórica, fez exercício, você vai identificar onde você está errando, o que você está tendo de problema, vai para a revisão teórica, faz uma revisão teórica daquele assunto, tal, a beleza, depois você vai fazer mais exercício, você vai falar, poxa, agora eu estou melhor, não, eu continuo errando o tal assunto, né? E aqui é importante, nessa reta final, você fazer isso por matéria, tá? Agora a gente não teria tempo, nesses últimos dias ali, de fazer, passar assunto por assunto, fazendo uma bateria de questões muito grande, você pode até pegar ali, aula por aula, né? Mas você vai fazendo ali, por cinco, dez questões de cada aula, né? Para ir passando, e com isso você vai conseguir perceber onde você está tendo mais dificuldade, onde você está errando mais, e aí com isso você vai preparando ali essas revisões teóricas para você fazer, entendendo onde você está errando um pouco mais, para fazer a revisão teórica, tá? E aí, pessoal, também uma coisa, guarde muito ali para os últimos dias, últimos três, quatro dias, assim, para você revisar um pouco mais, mesmo parte teórica mesmo, nesses últimos dias, tá? Aqueles tópicos, aqueles assuntos que você percebe que você esquece muito, aqueles tópicos que são um pouco mais de decoreba, eventualmente, aqui é que eu acho que não tenha nada de exatos para ter fórmula, talvez a parte de economia do trabalho tenha alguma outra formulinha ali, não sei, mas, eventualmente, alguma coisa, assim, que você precise, aquela coisa um pouco mais de decoreba mesmo, tá? Que você precisa, pô, decorar alguma coisa, os tópicos, algumas palavras, algumas coisas, então, deixa nesses últimos dias, últimos três, quatro dias ali, uma listinha, aquela coisa escrita para você ali, que você precisa fazer, e leia todos os dias, mas lê duas, três páginas por matéria, por exemplo, que são assuntos que você percebe que você precisa ler várias vezes perto das questões e tudo mais para você relembrar, tá? Então, é importante você fazer isso, preparar esse material para nesses últimos dias você ler todos os dias esses assuntos e deixar, inclusive, para o sábado e, eventualmente, até para o domingo, antes de entrar na prova, você dá uma lida em alguns dos principais ali para você entrar na prova lembrando de tudo isso, tá? Porque na segunda-feira você já pode ter esquecido tudo, mas no domingo você precisa lembrar de todo esse conteúdo, tá? Então, aqueles assuntos que você percebe que você vai acertando ao longo do tempo, que você não tem muita dificuldade de reter aquela informação por um longo tempo, ótimo. Agora, aqueles assuntos que você percebe que você erra um pouco mais, que você esquece com uma facilidade um pouco maior, né? Esses você precisa ler e reler ali mais vezes perto da prova, né? Na última semana ali, nos últimos dias antes da prova, tá? Mas eu acho que o mais importante nessa renda final é foco em fazer muito, muito exercício. Tem que ser basicamente assim, 80% do seu tempo é fazendo exercício e o restante, não vou por 80 não, vou por um pouquinho mais, é um 70% fazendo exercício e o restante revisando, né? Correndo atrás ali, fazendo uma revisão teórica dos assuntos que você teve dúvida ou que você errou mais, enfim, que te gerou mais, os assuntos que te geraram mais dúvida, você precisa fazer uma revisão teórica. Mas o foco é questão, corrige, olha o comentário, o que te gerou dúvida, o que te fez errar a questão, olha o comentário do professor da questão, procura, vai atrás dessas informações, dessas informações, isso é uma forma que você está revisando, revisando por questões, tá? A revisão teórica você vai botar para pegar no material, ver algum resumo que você tenha feito, pega o material, aquela parte final do resumo direcionado que tem no final do material para você dar uma lida naquela aula, na revisão ali, só no resumo daquela aula, daquele assunto. Então, essa leitura do material ou de material que você preparou de revisão mesmo, mapa mental, flashcard, sei lá, o que você pode ter preparado durante esse seu momento, durante os seus dias, os estudos, você vai dar uma lida nessa parte teórica dessas questões, mas o foco é fazer questão e corrigir questão, olhar o comentário, tudo mais, isso tudo eu englobo no tempo aí de fazer questões, tá? Então, eu acho que esse é o ideal a ser feito aí nessa reta final, beleza? Pessoal, boa sorte a todos aí nessa preparação, nessas últimas semanas aí que a gente tem até a prova, uma boa prova a todos, caso a gente não se encontre, não fale um conversa com mais nenhum de vocês aí até a prova, então, foco, determinação aí nessa reta final, porque essas 900 vagas que a gente vai ter aí para o FT, eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar lá dentro dessas vagas, beleza pessoal? Grande abraço, obrigado aí, bons estudos e precisando da gente, a gente está aqui para ajudar. até mais, tchau, tchau tchau, 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 O que é isso?